Já inventaram E também o balançou A onda agora é Para as mamas do Nubay que eu vou levar Essa pravia, ela vai ser papapá Papapá na ticarola Vai te vai, pereraca, vem, vem Pereraca, vai te vai, pereraca Vai te vai, pereraca, vem, vem Pereraca, vai te vai, pereraca Vai te vai, pereraca, vem, inter Moto aqui na favela E da planta pra ser cobrada Comprar um arsenal de pesa Um arsenal de palagora Toma pai Toma, toma rajada Para adorar toma Toma, toma rajada Toma rajada Tá inventado E também o balanço A onda agora Para as mamas do Nubay que eu vou levar Só pra viela vai ser papapá Papapá na tecada Vai tecada Vai tecada Tá aqui na favela e tá botada pra ser colgada Comprar um arsenal de festa Um arsenal de balacora Toma pai Toma, toma, rajada Toma, toma, rajada Toma, toma, rajada Toma, toma, rajada Toma, 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 rajada